Oi família, oi criantada, tudo bem? Eu sou a professora Jussara e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre o lição de casa, que é um link do site da prefeitura, que a mamãe vai abrir essa página aqui, a mamãe ou o papai vai abrir essa página aqui e eles vão encontrar várias atividades que podem ser realizadas durante a semana, tá? E em um dos dias nós temos o alfabeto e eu vou vir aqui apresentar para vocês a atividade do alfabeto. A mamãe vai poder utilizar qualquer material que ela tenha em casa, pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno, um papelão, a tampa da caixa de sapato, enfim. Mas para isso ela vai ter que reservar um pedacinho da casa para vocês, uma parede onde ela vai colocar exposto todas as letrinhas que vocês fizerem nessa folhinha, ok? Então vai colocar letrinha A, letrinha B, letrinha C até terminar o alfabeto, ok? Expondo para vocês, nós vamos colocar aqui figuras relacionadas à letrinha. E uma sugestão é trabalhar com rótulos, ok? Vocês podem estar utilizando folhetos. Se não tiver folheto em casa, pode até pegar uma embalagem que tem no armário e retirar, tá? Da embalagem, porque lá vai ter a marca do produto. Ou vocês podem também desenhar. Aqui nesse folheto eu tenho, por exemplo, o macarrão, que é da marca Adria, que a mamãe já pode estar recortando e, colando junto com você, na letrinha correspondente, tá? Esse alfabeto, ele vai ficar exposto pertinho de você. Pode ser numa parede próxima à sua cama, onde você dorme, e aí ela vai fazer a leitura com você. Você vai ler as letrinhas para ela na sequência e a mamãe vai também estar mostrando para você qual letrinha é essa, saltitando, tá bom? Para você fixar bem as letrinhas. Lembrando que são duas letrinhas por dia, para não ficar cansativo, tá? E na parte da tarde, vocês vão poder fazer um jogo da memória que a professora Antônia vai ensinar para vocês. Super bacana, ok? Olá, papai, mamãe e crianças, tudo bem? Eu sou a professora Antônia e nós viemos aqui para apresentar para vocês o lição de casa. São atividades que vocês vão poder fazer em casa, sem precisar sair para comprar nada, usando o que tem em casa mesmo, tudo bem? Antes de tudo, não esqueçam de higienizar as mãozinhas, se tiver o álcool em gel, tudo bem? Se não, lavar com água e sabão sempre. Vamos tentar manter uma rotina. Assim como nós temos na escola, vamos tentar manter em casa também. Papai, escolhe o horário do dia para que o seu filho possa fazer as lições e não ficar com o dia todo ocioso. Na parte da manhã, uma atividadezinha e na parte da tarde, um jogo. Sempre lembrando de sempre no mesmo horário fazer isso com eles. Nós vamos começar com o calendário hoje. Ah, e não tem o calendário. Pode ser qualquer calendário que tenha em casa. Por exemplo, hoje é o dia 13. Você vai lá, olha no calendário, começa a contar do dia 1, vai até o dia 13 e pinta aquele dia com lápis de cor, para que você não perca a noção de tempo com tudo isso que está acontecendo. Tudo bem? E à tarde, para descontrair um pouquinho, vamos montar um jogo da memória usando os rótulos aqui. Como, professora? Você vai pegar o seu lápis, caneta, o que você tiver em casa, vai colocar a letra. Por exemplo, a letra S. O que começa com a letra S? Sonho de valsa. E aí você cola no outro papelzinho, assim. E quando terminar todas as letras do alfabeto, já podemos brincar, ok? Agora que já fizemos a lição de casa, já estamos tudo ali, já brincamos tudo, vou te pedir um favor. Divulga a lição de casa para o papai, de um coleguinha que não tem esse mesmo acesso. Ajuda a gente a divulgar para todo mundo, para que todos tenham acesso ao lição de casa. Tudo bem? Obrigada, família. Obrigada, criançada. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!